Oi gente, bem-vindo e bem-vinda à nona aula do mini curso de Gestão do Conhecimento, que encerra o módulo Como Fazer Gestão do Conhecimento. O foco hoje será nas métricas e nos indicadores de GC. Você certamente já deve ter ouvido a seguinte frase de Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna. Não se gerencia o que não se pode medir. A mensuração de práticas de GC por meio de indicadores é um tema amplamente debatido em organizações que têm programas de gestão do conhecimento. É possível ter métricas e indicadores relacionados a resultados tangíveis, como retorno sobre investimento, ou ROE na sigla em inglês, e também intangíveis, como engajamento de colaboradores. Por exemplo, se a GC não tiver impacto, não vale a pena fazer gestão do conhecimento. Por isso, é importante medir seus impactos e compartilhar essas mensurações com todos e todas. A APQC é uma organização que eu cito frequentemente, que dissemina práticas de gestão e qualidade, lista algumas dicas para se criar programas de mensuração sustentáveis de gestão do conhecimento. A organização reforça que é importante que esses indicadores estejam adequados aos seus objetivos de gestão do conhecimento e ao estágio em que a organização se encontra em relação à gestão do conhecimento. Também é importante estar acrelado esses resultados com os esforços de IGC e aonde se quer chegar. Também é importante que sejam disseminados os resultados, não apenas por meio de números, mas também por meio de histórias de sucesso. Para o consultor em IGC, Nick Milton, as métricas devem responder algumas perguntas que vão orientar ações de IGC, tais como a organização está preparada, tem todos os elementos que precisa para desenvolver práticas de IGC, está indo no caminho certo o que precisa ser feito para melhorar, está trazendo resultados e impactos para a organização. As métricas podem ser relacionadas a metas, ao desempenho, podem ser operacionais ou de impacto. Em uma comunidade virtual, por exemplo, as métricas operacionais são aquelas relacionadas ao número de participantes, número de acessos, número de posts ou perguntas feitas. Já as de impacto, referem-se a nível de satisfação, ao impacto que a troca de conhecimento proporcionou para evitar retrabalho ou mesmo no impacto das pessoas beneficiadas por algum projeto, por exemplo. As métricas de impacto servem para que a auto-administração avalie os benefícios de IGC e repense alguns investimentos necessários. Um outro ponto observado pelo consultor em IGC, Nick Milton, é contrabalancear as métricas de quem produz e de quem consome esse conhecimento. Um exemplo de métricas de quem produz conhecimento é o número de artigos ou posts em blogs, ou ainda atualizações de lições aprendidas e boas práticas. Já de quem consome, é o índice de satisfação pela qualidade do conteúdo desses posts e artigos, número de acessos, de leitura. E também pode ser medido a questão da reutilização do conhecimento, como por exemplo soluções adotadas por meio de conhecimento compartilhado, em comunidades de prática. E você usa alguma métrica que foi mencionada aqui? Gostaria de se aprofundar em alguma? Vai anotando no seu plano de estudos. Recapitulando, falamos hoje sobre métricas e indicadores de IGC porque é importante medir os impactos das práticas de gestão do conhecimento. O próximo módulo vai focar sobre o que é gestão do conhecimento. Animado ou animada? Te aguardo! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal!